E meus amigos, mano, hoje começando mais um videozão pra vocês, aqui, mano, no canal do Lado Hort, é o seguinte, rapaziada, e hoje, rapaziada, a gente tá aqui na África do Sul, mano, perto da cidade do Cabo, tá ligado? A gente tá em outra cidade, a gente tá conhecendo aqui, turistando, a gente acabou de parar a van aqui, mano, hoje foi muito massa, tá ligado? A gente foi em vários lugares, conheceu várias coisas, várias praias, e a gente viu pinguim, mano, eu gravei uma história muito engraçada que o pinguim pega o meu celular e derruba. A gente realmente tá turistando aqui, mano, na África, e agora, mano, é o seguinte, chegou a hora do almoço, mano, então, eu vou falar pros meus amigos o quê? Desafio do cartão, 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 na África, mano, com o dinheiro deles. Vamos, vai. Vou fazer cada um colocando o celular? Isso, porque nós tá usando o cartão, rapaziada, digital, o cartão digital, porque nós tá sem cartão pra pagar com o dinheiro. Então, fechou, fechou, desafio do cartão. Desafio do cartão, mosca. Isso, o moço tá ferrado. Mosca, vem com nós, mosca. Ó, a gente tá em poucos hoje, a probabilidade aumenta. Isso. Aí eu fico triste. Mano, desafio do cartão hoje. Participo do desafio, mas participo pouco. Renato, na África, pai. Ah, não, bora com isso, mano. Não, bora com isso. Já foi três vezes que eu desafio do cartão e você nunca pagou. Ó, lá na casa, lá em Porto Rico, foi o Thiago que pagou, mano. Nossa. Nossa, foi massa, mano. E eu acho que ele paga aonde? Eu acho que não, Thiago. Paga mais outro. Eu não tô aqui, não. Não. Eu já paguei, se caiu de novo, eu tô... Não, vai pagar sim. Mano, desafio do cartão na África, rapaziada. Eu tô tipo essa placa aqui, ó. Não gasto dinheiro. Mano, que lugar bonito. Dani, seguinte, Dani. Desafio do cartão na África hoje é assim. Desafio do cartão na África. Eu tô sentindo que vai cair em mim. Nossa. Não, Dani, não. Isso, vai sentindo. Vai abençoando todo o dinheiro gasto da Dani, senhor. É possível cair no Renato, tomara. Mano, de verdade mesmo. Eu tô tipo aquela placa ali, ó. Olha aquela placa. Sem dinheiro. Eu acho que vai cair no mosca. Mano, se cair no mosca. Gente, o mosca, ele dá tchau assim, ó. Vamos buscar no restaurante, então. Demorou. Mano, a gente acabou de parar aqui na cidade, rapaziada. Vamos andar até um restaurante que a gente achar da hora, tá ligado? Vamos mostrar pra vocês. E, mano, vamos pro desafio do cartão que é na África, meu parceiro. O bagulho deve ser massa demais. O bagulho de filme. O quê? Nois? O que você está desviando? Nois. Mentira. Você achou uma nois? Ô, Dani, vem ver. Tem seu amigo aí, ó. O bagulho de filme. Ai, mentira. É igual do... Eu dou no esquilo. Tem esquilo aqui? Ai, que lindo. Eu vou levar isso embora aí. Ai, que legal. Oi. Peraí, tem uma... Nossa, mano, tem nois. De uma damascar, mano. De uma damascar. Olha, mano, nois de verdade, rapaziada. Que legal. Nossa, filha. O Zé, é bonito, Zé, gostei. Não, legal, bacana. Eu achei a mais perfeita pra me levar. Olha isso. Rapaziada, a seta tá indicando que todos os restaurantes são pra cá. Mano, olha isso, mano. Os restaurantes aqui, que louco. E aí, onde que a gente vai comer? Toda essa rua aqui é restaurante, ó. É o lugar mais caro, mano. Sem foder. Ah, vai. Mano, normalmente é sempre o bobão que fala que vai pagar. Mano, vamos ver, vamos ver. Tomara que caia no Renato, esse bobãozão aí. Que isso, rasgou os jeans, mano. Rasgou, pode trocar. Pode trocar. Não, moço, que se cair no seu, vou cascar, hein, moço. Ah, não, eu tô sem cartão. Mas é do celular. Todo mundo tá com celular digital. O primeiro. É que o cara falou que era o seu menor lugar. Não, mas cadê? Você tem vinho, menino? Não, aqui vem restaurante. Vamos fazer de novo. Mano, aqui, ó, restaurante. Tá procurando, rapaz. Tá procurando. Procurando. Vai chato. Você tá doido, velho. Aqui tem um cruzinho, mano. Olha as cadeirinhas aqui fora, como é que é massa. Ó, tipo bonitinho esse casal de velho aí. Vovô e vovô. Ai, que bonito. Opa, já achei aqui um negócio bom pra beber aqui. Pizza. Ó, aqui tem pizza, mas eu não quero almoçar pizza, né? Você tava pensando em comprar um terreno, o que você acha? Ah, Tani. Meio e zoom, Tani. Ah, o lobo, peixe de mar, mano. 895 czar. Diária, né? Foi 8 milhão de czar. 8 milhão. Não é nada. Vamos, gente. 100. 8 milhão de czar. Sei lá quanto que... Aqui é moeda, rapaziada. É diferente. É chamazar. Hand, hand. Hand. Hamazar. Hand, hair. Hair. Zen. Não sei. É moeda deles aqui. Opa! Aqui tá bom, hein? Chegamos, hein? Hum, 200 gramas e 99 barato, hein? Ó. Hum, eu quero esse aqui. Vou levar esse cardápio aqui. Eu quero que não caia no meu. Nossa, ó, tamo chegando no restaurante. Hum, nossa, parece ser bem gostoso aqui, hein? Bora. No caia no meu, tá bom. Caramba, parece ser bem chique esse bagulho. Louco. Amara que seja caro. Amara que seja bem caro e caia no cartão na mosca. Não, no meu não, 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 não. Não, não. Olá, hello. Olá. 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 Olá, oi. Sim, sim, sim. Sim, sim. Opa. Ah, meus amigos. Ok, ok, ok. Ok. Eu falei uns pessoas ali, mas meus amigos aqui? Ah, esse cara falou pra cá. Ok. Ah, tá entendendo, rapaziada. Eu tô quase um speak English aqui, meu parceiro. Olá. Olá. Olá, eu sou o Brasil. Tá ligado, né? Já sou inglês já, mas tô ligado, né? Mano, eu vou sentar aqui no canto. É, mano. Hum, esse lugar parece ser gostoso, hein? Ó, vamos escolher, rapaziada, essa parte mais difícil de viajar. Porque eu vou mostrar pra vocês como que é escrita as coisas aqui, meu parceiro. Mano, o desafio do cartão quando é em outro país é muito engraçado. O povo ama, Vi. Eu sei que vocês gostem, Vi. Porque, mano, como se alimentam, como comem, como se comunicam, vocês querem saber, né? Vocês vão ver, é essa parte engraçada. Renan, você pode ajudar só um pouquinho. Tá bom. O Renan é muito bom, mano, né? Não, mas coisa de comida é difícil, tem muita coisa que eu não sei. Mano, olha isso aqui, rapaziada. Não, você falou, Léo, que não é, pediu um sanduíche e veio com abacate no meio? Nossa, é verdade. Hoje de manhã eu e a Dani comemos um sanduíche de abacate. E era bom. E era bom. E o pior é que era muito bom, rapaziada. A gente comeu e tinha até frango, tá ligado? Agora eu gostei, mano. Não, agora ficou bom. Agora eu vou ter gosto de ver você pagando. Não, eu vou ver você pagando muito caro. Vamos apostar antes. Vamos apostar. Não, vamos apostar fora o aposta do cartão. Que vai cair em você, eu aposto agora. Milzar. Milzar? Eu aposto milzar que vai cair em você. Deixa eu então. E se nós dois não perderem? E caiu no Thiago, mas ninguém paga nada. Demorou então. Milzar apostado com você. Não, vou comprar essa aqui na loja na frente. Demorou. Eu vou comprar todas as coisas. Vou filmar. Eu vou filmar você me comprando as coisas na lojinha. Eu vou comprar todo o presente pra minha mãe. Real. Real. Realzaço. Oxe, tá gravado aqui. Gente, se é, você corta as coisas e você... Não. Como é que você roubou pra mim, você morreu pra mim. Eu não roubei. Não, eu que roubei. Eu não roubei. Eu assisti o vídeo. Você quer que eu reacife pra tua frente? O cara que pegou o seu cartão, você acha que eu dei na mão dele? Você acha que eu dei o cartão na mão dele? Demorou então. Você viu eu fazendo isso? É. Opa, porque tá todo mundo olhando a gente. Esses vídeos, essa animais, acho que a gente tá brincando. É verdade. Mas a gente tá, tá, galera? Mano, todo mundo vê a gente falando português aqui, a gente é os gringos pra eles, tá ligado? A gente fala diferente deles e eu tô com uma cara na mão, tá ligado? Tá todo mundo tipo assim, oh, que luxo esses caras são? Opa, não, não é isso? Não, os inscritos podem até pensar isso, né? Mas eles é que pensam que não é gringo. Não, os inscritos acham legal. Não, os inscritos acham legal. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Tá bom, cara, não. Acharam o que comer aí? Que nem vi. Tô tentando achar, tá entendendo? Não, tá entendendo? Tiago, lê aí pra nós o que tá tendo aí. Olha, cara, eu vou comer um Alfredo clássico pasta de sweet de Ronson com crispy. Tá escrito, ó, cream sauce and a hint of garlic. O que que é isso? Não sei. O que é isso, moço? Pode comer isso. Massa também. Massa? O que é isso? O que é isso? Oxe, a Dani tá aí, mas não tá, né? Deixou só a pele da cobra. Qual o meu lanche aqui, ó? Vem lanche. É, eu quero comer uma massa também. Uma massa com carne. Mas tá escrito aqui, ó. Eu já sei o que eu vou fazer. Vou lá na frente, vou tirar a foto daquele bagulho lá na frente que eu vi. E vou mostrar pra mulher que eu quero aquilo lá. Eu acho que o que lá é hoje aqui, ó. É, ó. Mas é, mas tira a foto. É, melhor. Mas é Sirloin, Sirloin Steak. Sirloin Steak? Tá. Mas tira lá que você vai saber que eu queria, tá conseguindo. É, eu vou lá, vou tirar a foto. Aqui a gente se comunica melhor com as fotos, rapaziada. É muito difícil falar as palavras que você quer que eu falo aqui. É difícil demais. Aí, rapaziada, eu vou querer isso aqui, ó. Chama desse aqui que eu quero. Ó, rapaziada, eu vou escolher esse aqui. Renan, é esse aqui que você quer? Isso, Steak and Ship. É Sirloin, não falei que é esse aqui mesmo, Léo. É certo? É? Vamos mostrar a foto pra ela? Dois desse. Dois desse? Ô, moço, quer ver se você vai querer esse aí, ó. Como você vai pedir dois desse, Léo? Ah, true. Yes, é esse aqui, ó. Yes. Yes. Olha aí. É, eu vi lá na frente, tirei foto já. Acho que eu vou pegar um desse, hein. Você vai querer? Você vai querer também? Não. Vou pegar um desse. Ele chama Staki Ships? Staki Ships ou não? Aqui, ó. Staki Ships? Staki Ships. Two Staki Ships. Dois desse? 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 Dois dois? Dois dois? E você falar Staki Ships? É, sim. Tá, sim. Tá, sim. É um time americano, só que você não pode passar a bola pra frente. Só vamos fazer dele. Só pode passar a bola pro lado. Ah, ó! O cara não pode sair correndo na frente e você lançar a frente do meu time americano. O cara fica na operação. Sai naquela venda assim. Não! Quando o cara correr e passar lá, outro cara pode chutar no meio das travões na alta. Com a diferença de regras básicas. Agora eu esqueci o combate. Hello? É... Tchul? O que é? Pergunta se você consegue fazer a curta de ordem. É... Ah, ok. Ah, meu Deus. Quando eu falo, eu falo seguido. Você está pronto para ordem? Desculpa? Você está pronto para ordem? Sim, eu vou te dar um bairro agora. Ok, ok. Eu vou te dar um bairro. Eu vou te dar um bairro. Eu vou te dar um bairro e me vacinar. É que eu estava acabando de terminar a pedida. Eu vou te dar um bairro e vou te dar um bairro. Não consigo, mano. É difícil. É verdade. Ela fica assim... Ela fica brava, mano. Daí eu penso que já me falo de errado. Eu não consigo falar certo. Eu não consigo puxar o começo igual a gente faz. E eu só falo ordem? Pedido, pedido. Legal? Pedido? Tipo, é difícil chegar no assunto, né? É. Tipo... Com licença. É tipo... Como você falou pedido, né? Isso. Aí você fala pedido. Min quer comida. Min com fome. É tipo isso que a gente fala pra mim. Min. Min. Min desse. Dois. Não sei se ela entende. Agora os gringos acharam mesmo. Não, é retardado. Com certeza. Tá bom. Pode ser que sim. Tá bom. Hum, é mais tarde. Sim. Com licença. Pode ser, se eu não puder. É só se eu não puder. Não posso... Desculpa? Saima e comida. Vamos ver se você vai entender. Vamos ver... Vamos ver... Vamos ver... Como é pedir? Na hora com você? É. Sim, você tem que fazer com ela comigo, sim. Eu preciso coca zero. Coca zero para você. Coca zero. 3 coca zero. Zero açúcar. Te chava burger. Te chava burger. Te chava burger. How do you like it sir? Medium red. Medium. It's good? Yes, chava burger. And your egg. The egg, where? Medium as well. The egg. Boa, boa, boa. Okay, okay, okay. Excellent. Thank you. My friend. 3 coca. 1 coca. 1 coca regular. 1 coca. 2 coca. 2 coca. 1 coca. 2 coca. 2 coca. 2 coca. 2 coca. How do you like your steak to be done? Yes. Medium. 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 I want... I want pasta. Pasta. I got to ask, my friend. I got to ask. I got to ask. Man, it's very difficult. I'm getting all over. I see what I have in the middle. Do you want this? This is delicious. Spaghetti bolognese. I'm going through the photo. If you want to know what's written, Thiago will ask the thing that's nothing to do with the world. This is here. Let's see. Let's see, Thiago. You guys. Okay. Anything else? Yes? Please. Alfred. Alfredo. Yes. Yes. Oh, Thiago. Thiago is doing English. Penny. 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 Penny o quê? And... Steak. And steak com carne. Steak carne. Steak. And... I'll never say this now. That's the salt. Steak. For each half of garlic. Sorry. And... Steak. And you want the steak on the side. Yes. Of 300 grams. Huh? Steak on steak. We're going to have a steak with 300 grams. That's it. Ah, Renan is very good. Alfredo and steak. Okay. 300 grams. 300 grams. 300 grams. Medium. 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 Medium well. 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 Excellent. Okay. Oh, I'll put the mousse. Nutsix chicken backstage. Sup the same thing is easier to speak Portuguese, who? kick, F こ Ze Mechan 260. I wanna hear to speak Portuguese then. Don't forget it man, I wanna hear you speak. It's difficult guys. Look at this. Those guys are adesso, they're înt debating us now. The whole guys are掉ing us. Let's start marketing, bro. You've got a good beer man, but he do not pay me, sorry. Thanks. Thank you. Obrigado, Brasil! Qual a temperatura da água da Antártida? Caramba, agora do nada! Do neida! Por quê? O que você quer? Eu não vim no Google! Vamos ver se você quer! Juro por Deus! Qual é a temperatura da água da Antártida? Quais países vêm no mundo oficial? Foi a última vez que eu te mostrei isso? Qual a temperatura? Eu vou falar agora! Não, não, não! Vamos ver se você vai acertar! Menos... Eu sei quanto é! Menos 75 graus! Menos 9! Menos 9! Menos 4! Menos 9! Menos 12! Você é longe? Menos 35! Menos 80! A temperatura chega aos 88 graus negativos! Meu Deus! Eu vi um documentário, 75! Mas ele não congela a água? O carinha que tá no lugar mais quente do mundo, o lugar mais frio do mundo, aí tá 75 graus! E raramente ultrapassa em direção ao calor ou pontos congeladores! Mano, foi minha piscina do gelo! Mas você perguntou a temperatura da água? É! Mas da água e não do ar! Da água da Antártida! Não, eu falei do ar! Não! Não! Gente, vamos esperar a comida chegar agora! E basicamente... Chegar aqui! Ela vinha até nós! Pra nós comer! E depois você pagar tudinho no seu cartão black! Eu... eu paro! Seu bafinho! Seu bafinho! Mano, a gente tá aqui e come! Depois eu quero um reembolso! Um reembolso! Nada de reembolso que não, filho! É, sim! Mano! E se cair no Renato... Ele vai comprar mil reais de lembrancês pra mim! Lembrancês pra mim! Se cair compra... Vai ter que pagar mil reais pra mim! Mil reais! Que vai dar 4 mil zars! Zars! Nós falamos na moeda dele! Separa! Eu volto esse vídeo aqui! Seu mocinho! Porque valeu mil zars! Na moeda é B! É mil zars! Mil zars! Mil zars! Que dá no nosso dia! Vamos esperar a comida chegar agora! Mil zars! Vamos ver qual comida é a melhor daqui da mesa! Porque todo mundo pediu o que tá valendo, né? Não viu pela cara! Eu já fui lá pela foto! Eu acho que a minha 200 vai ser uma das melhores! Porque... Parece que você tá muito gostoso! Bora! Uau! Esse aqui é... Não, pera! Sai! Sai, Renato! Não! É burger! Não! Você pediu isso? Não, não! É burger! Ah, tá! Vamos pegar! Vamos pegar! Vamos pegar! Vamos pegar! E dois! O macarrão! Esse é esse? Esse é seu! Um outro? Você disse dois! Um dois! Ah, dois! Um dois! Eu tenho fome! Ah não! Esse é seu! Esse é meu! E esse é seu, Renato! Tá tudo certo! Tá, tá! Chegou! Chegou, rapaziada! Mano, vocês estão vendo que é meio complicada aqui as coisas, né? Vou colocar aqui, ó! Hello! Ketchup? Ok! Olha aí! Olha aí! A Dani! Quando você é mãe! Mas não pode mostrar! Bota você! Bota! Eu fiquei paciente! Você tá começando a ser pais! Porque nós é meio... Um dos outros, né? Tá mesmo? Um dos outros? Um dos outros! Agora quando é nosso... Não, esse é um... Não, esse é um bruxo! Só eu, mano! Um bruxo! Porque eu vou tá... Na sexta! Chegou! Pago! Ele fala isso desde 2020! Você sabe quem que você vai ser? Mano! De verdade? O Hagrid? Você vai ser o tio do pavê! Coloca a bruxa do Harry Potter, hein! Você já tem o Harry Potter lá? Não sei se ele pode passar! Hum! O Cáia... O Cáia... O Cáia! Do a Japa Borghi! Como é? O Cáia Borghi! O Begur vai chegar agora! O quê? Esse Begur vai chegar! So, onde eu... O que eu tô com ela? Eu quero comer aqui essa! Eu quero comer aqui essa cidade! Que legal! Hummm, chegou! Nossa, Renato, você pegou uma batatinha, né? Você tá ligado, né? Hummm... Qual a sua câmera, Léo? Olha a minha câmera, não, tá gravando, tá gravando. Você já está gravando? Sim, ok. Uma coca. Hummm, mano, olha... Zero, zero. Gostoso, hein? Muito bom, Léo. Vale pra pagar a cordeira pra eles, eu acho que não. Vale sim, você falou o desafio do cartão? Estão comendo aqui, esqueci disso. Eu pedi um cartão baratinho. Viver mais três pratos. Tá louco? Um prato carne da carreira pra nós. Nossa, o seu bolo aqui é gostoso, hein? Coloca dentro do nosso, tá vendo? Vai ser até o ovo no Lange, né? Hummm... Ô, o seu anjo veio recheadão. Tem a minha proteína, entendeu, Léo? Ô, Gafanhoto, você viu que eu peguei só a carninha? Tá ligado, né? A dietinha. Uma? Uma, não é outra. Você não tinha pedido. É do Renan. Eu pedi churro. Uma pra mim e uma pra ele. Não, se nós ir mais particulares, a gente vai ver. Não, não, não. Não, não, não. Rapaziada, eu terminei de comer. Todo mundo terminando de comer já. E vamos pedir a cota? O que você falou, moço? Que pra rapaziada entender. Perei passar a cota. O que você falou? Ele falou assim, Borabil. Borabil! Borabil! E aí, Renato, comeu? Gostoso? Sim. Nossa, eu comeu aquele meu chá? Hummm... Engraçada. Caramba, olhei pra cá. E duas batatas, eu voltei, não tinha mais longe. Mano, ninguém pediu um pedaço. Eles querem... Mano, tá tirando a mesa aqui já. O moço que já pediu o Nahanabil. Que é a... Pedir a conta. Mano, como que a gente vai explicar pra eles que nós queremos fazer um desafio do cartão? Vai pegar o cartão. Vai pegar o cartão. Vai pegar o cartão dentro. Vai pegar o cartão dentro. Vai pegar ele. Escolhe um... Um celular. Mas você tinha que tentar explicar, mano. Eu não consigo. Explica pra mim. Vai começar por esse desafio. Eu não consigo colocar o celular. Ó, o que que nós vai fazer? Nós vai colocar o celular aqui dentro. Certo. Aí o cara vai escolher o celular da pessoa. Escolheu o meu, eu pago. Escolheu o do Renato, o Renato paga. Escolheu o seu, você paga. O moço que eu pago, todo mundo pago. Tenta pensar em inglês, né? Os desafios do cartão. Eu quero que o do moço ou o do diabo. Vou explicar pra o Home Live. Tá. Coloca aí, Dani. Olha, eu fui para o celular. Nada. Pode pôr? Coloca aí, moço. Eu quis usar meu celular. Não. Eu vou usar agora. É coisa importante. Colocar o meu aqui. Nossa, moço. Vai, moço. Vai, moço. Ó, o meu. O seu, Dani. O meu vai ser graça. Como é que ele vai rodar aí? Tem que ser dois bonecos. Vai, uma bolsa. Aqui, uma bolsa. Não é, meu? Uma bolsa. Nossa, a bolsa. A bolsa é melhor, Dani. Boa, Dani. Boa, Dani. Esse bone aí, ele vai pegar só o dinheiro. Boa. Ó, Card Chandler. Card Chandler. Oi, Kiko. Card Chandler. Ó, Dani, meu e do Renan, do Mosca. Olha lá. Vamos ver o preço. Card não, ué. Renato. Seu Chandler. Renato, falta só apenas o seu. Vai, Renato. Olha ali, vamos ver quanto ficou? Me dá. É aqui que eu não coloco. Calma. Você tá tirando a capinha? É. Não, tá louco. Bota aí. Não, viado. Ele não vai pegar só a capinha. Não, dá o celular. Ele não vai pegar a capinha. Por que não? Por que não? Vai logo. Tá roubando. Tá. Daí... Pega ali a conta. Vamos ver quanto que deu. Vamos ver quanto que deu. A conta tá aí já? A conta aqui, ó. Quanto deu. Quanto deu. Quanto? 1.193. Quanto? 1.193. Vamos lá, ele. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ok. The chairman of the card. Ok. Põe uma dose. O que? Põe uma dose. Põe mais uma dose aí pra eu botar junto. Põe barato. Põe barato. Quanto que deu? Não, sério. Isso aí vai dar uns 300 pontos reais, mano. 1.193. 300 pontos reais é muito barato, mano. É muito barato? Barato. É verdade, ó. Deu um prato, dois pratos, três pratos. Seis pratos. Seis pratos deu. Sete. Vamos então escolher os dois. Eu tenho mais um copinho, mano. Ixi, olha lá. Aí vai ficar caro, hein, Thiago. Por sua culpa. Thiago, tomara que caia tudo em você. F***, eu já falei que eu pago se cair no meu. Se cair no meu. Se cair no meu. Tomara que caia no Thiago, se cair no cocô. Tomara que caia mesmo. Só de raio. Ui, quase que eu caio. Se não cair. Quase que eu caio. Eu vou tomar mais seis doses. Não, a conta fechou. Já era. Se cair no meu, eu tô ferrado. Oi, 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 oi. Nós estamos fazendo um desafio de cartão. Então, nós vamos escolher um telefone. E o servidor do telefone vai pagar a taxa. Uou. Vamos fazer uma entrevista. Olha o Dani, olha o Dani 157, olha. Olha o Dani, olha o Dani 157, olha. Olha o Dani, o que é isso o Dani? Não, olha. Caiu. Um, um? Um? Mexa, mexa. Mexa, mexa. Qual? De quem? De quem que é? Do Mosca. Do Mosca. Tu não tem nenhum ainda. Sem verdade. Todos, Mosca. Caiu no do Mosca, mano. Caiu no do Mosca, vai paga tudo. Vai pagar tudo. Vai pagar tudo. Mossa, qual a chance? Eu pago. Eu pago, eu pago. Eu pago agora. Sorte Que, fica ao céu. Eles pegaram errado, ele pegou errado. Ah, eu tô bem feliz. Mano, você perrou o cara. Mosca, caiu. Eu pago, mas pago tudo. Justo o Mosca, mano, que tá sentando centavos por centavos nessa gente. Vamos no buzão, galera. O Mosca, ele, ele fala assim, não, vamos comprar as coisas no mercado pra ganhar 25 centos mais baratos do que lá no hotel. O Mosca é o Julio, isso na sua viagem. Você desperdiçou 0,25 centos. Agora panadeira. Paga tudo, paga até o dia. Paga tudo, mano. E vamos dar chip, tá? Espeito em alto. Vai ter que dar. Não, brasileiro não dá gorjeta. Chip é gorjeta. Brasileiro não dá gorjeta, entendeu? Tip é gorjeta. Mano, deu apenas 1.135. Qual a moeda deles? Rents. Rents. Parabéns, Mosca. Você foi o premiado. Vai, Mosca, pode passar seu cartão virtual aí. Passa, passa. Nossa, Mosca. Quanto que você tem no seu cartão virtual? Tem pouco. Rapaziada, olha o tanto que o Mosca tem. 3 mil? 3.300. Você vai gastar 1.300. Só na brincadeira. Ou seja, vou gastar mais de um terço. Vai gastar muito. Miseros zards. Pena que eu ganhei meus milsar na... Ô, o Mosca, ele chegou, nasceu de comprar presente. Eu comprei pra minha mãe, comprei um leão pra mim, comprei também um... um pinguim. E o Mosca falou assim, eu não levo presente pra Vans, porque eu viajo muito, eu tenho que comprar em todo lugar. Imagina. Aí agora... Mano, imagina a Vans vendo esse vídeo. Mosca do céu. Mosca. Eu posso comprar um presente pra Vans? É, débito. Ah, encheu a boca. É, débito. Ah, não, nós já passamos tudo no crédito, porque dinheiro eu não tenho mais crédito. Não vai nem parcelar? Ah, é, é, tip? É, 1, 0, 0. 100. 100. Ok, deixa eu... 100 de tip? 100 de tip? Essa conta tá ficando cada vez mais cara. Sim. O cara bebeu ali, não sei quantos. De gloroz. Nossa. Que isso? Uma hora dessa. Eu entro. Ele pediu outro. Gente, o tipo é o povo aqui, tá rizado. O cara ainda pediu outro ainda. Ah, não. Tá de sacanagem. Um cara de brinquete sumi. Um cara de brinquete sumi. Ficou mais cara ainda. Mano, foi mais engraçado ter caído no Mosca... Não, o Mosca foi muito bom. Foi bom, foi bom. Do que ter caído no C, Renato. Só que eu tava torcendo pra caí no C. Você pode enxergar aqui a lágrima, tá vendo? Porque eu me enxergo. 1.350? 1.350? Mano do céu. Renato, você explicou certinho pra ele, mano. É, mas ele comia assim, né? Assim comia com vergonha, né? É. O que eu faço é que ele... É, ele não sabia o que tava acontecendo. Vai ser a mão na bolsa. Ele não sabia o que tava acontecendo. Paga, paga, paga. Paga. Aeee, uuuhuuu. Ai, me chama. Coloca a senha aí, Mosca. Vou virar pra mim. E já o papinho. Ihhhh. Eu ajudo, gente. Não seja por isso. Não, não, você não ajuda, não. Ele não sabe a senha. Mentira. Sabe sim. Sabe 100? Ah, deu meu 100, correto por quê? Ah, é outro, é outro. Deu certo? Não, não. Esses papéis saem sempre. Eu perdi um fio, eu não sabia por 100. Olha o medo de ter saído. Não, mano, olha aqui, olha que louco. Ele até avisa. Boa. Meio de pagar duas vezes. Foi recusado, gente. Pode pôr a 100 aí, mosca, vai caçar a 100 aí. Será que se eu colocar 3 vezes a 100 errada cancela o cartão e eu não preciso pagar? É tipo isso, mas refazer aí. Tá banido o desafio do cartão. Meio de saber esse coitado participa. Hã? Você fez alguma no Peru ou não? Fiz? Ah, então ele participou. Foi o Boquinha que pagou. Ah, então tá bom, pelo menos não foi a primeira vez. É não, a segunda. Ele tava com medo de cair no dele, hein? Mas caiu de mim, chateei. Chateou? É ruim cair na pessoa, né? Mas eu lembro até hoje que com o México, caiu em você. Caiu em mim, no México. Olha que caramba. Foi, foi, foi. Aprove, foi. Não aprova, não aprova. Foi. Aprova. Aê, meu parceirinho. Vambora. Ó, a cara do otário. Obrigado. Tá doce, ó. Tá muito triste. Muito triste. Muito triste. Obrigado. Uhul. Vambora, meu parceiro. Última vez que eu participo do desafio, tá, gente? Foi muito legal, acabou pra mim. Legal, lá tá doce. Nem me imagina você arrobado desse desafio. Olha que cara. Uhul. Caiu no músculo. Caiu no músculo. A verdadeira. Não perda o músculo, né? Mas eu não participo mais, né? É uma vez só, né, Renan? Dá de presente já aqueles mil zar ali, ó. Nem ferrando. Mano, tem um lugar aqui de comprar coisa. Se você tivesse perdido, eu ia gastar mil zar seu aqui, ó. Que coisa linda. Você ia gastar logo aqui? É, ia pegar todos esses negocinho aqui da África. Sempre cai em você, né, meu amigo? E sempre cai em você, né? Quando você não rouba. Ó, a música tá na nossa veia já faz dias, viu? É verdade. Paguei um picolé pra ele ali, eu vou falar, hein? Paguei pra entrar no pinguim ali, eu vou falar, hein, mano? Isso aqui lá vai ficar caro, ó. Mosca. Agora você ganhou um hambúrguer. É verdade, né? Trocou uma entrada pro hambúrguer. É bom, estamos muito bons. Vambora? Bora. Mosca, obrigado por ter pagado o desafio do cartão hoje. Mano, foi muito bom ter caído no seu. Eu acho que foi melhor ter caído com aquela pessoa. Eu acho que essa pessoa estava torcendo pra caí em você. Eu vou seguir a regra do mestre do YouTube. O que você falou pra mim aquela hora? Um, dois, três, acabou a minha vez. Não participo mais desse tipo de entretenimento do YouTube. Você tem que saber a hora de parar, entendeu? Tem que saber a hora de parar, que nem jogo. Isso aí é que nem jogo. Mas, mano, você viu que você perdeu? É na sorte. Então é melhor... Você viu que você perdeu? A próxima não tem como cair em você de novo. Então não vai. Não vai se cair. Não, não vai. Você tem que ir de novo pra... Sabia que... Ó, quem cai no cartão, a próxima é de graça. Nem coloca o cartão. A probabilidade era muito pequena. Eu só tomo em seis. A probabilidade? É, não sei. Melhor não. Quando tiver uns 20 caras, aí eu posso pensar. Você pode pensar, né? Que é 20 contra 1, né? É 20, aí é 20. Daí é chance ao menos. É verdade. Então é isso, rapaziada. O mais desafio do cartão de hoje foi esse. Caiu no moço. Que eu espero que vocês tenham gostado. A gente tá na África do Sul. E, mano, juro. Amei esse vídeo de hoje. Deixa o likezão se você quer mais desafio do cartão aqui na África. Deixa nos comentários, amor. Valeu. Falou e fui. Amei esse vídeo de hoje.